E aí pessoal, tudo bem? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui essa ferramenta que eu fiz. É um extrator de enrolamento universal. Aqui ó, eu consigo extrair o enrolamento interno com essas duas pinças aqui. Aqui eu ajusto esse parafuso aqui ó, vai abrindo, ele abre aqui e trava o enrolamento. E eu consigo, através dessa peça que eu fiz aqui ó, isso aqui é uma, aqui dentro aqui é o que? É uma bengala de moto, acho que se eu não me engano é da 150. E eu soldei essas barras aqui de meia polegada em volta para dar peso né? Ó, tá vendo? Como eu não tinha um ferro maciço, eu soldei essas barras aqui em volta da bengala para dar peso né? Deu mais ou menos 1 kg e 300 gramas. Aqui na ponta eu soldei um cano de 3 quartos, soldei aqui essas, essa arruela aqui ó, duas arruelas para ficar bem reforçado. E aqui na ponta eu soldei uma outra arruela e soldei o ferro de meia polegada na arruela, que é esse aqui ó, meia polegada. 13 milímetros né? Então, ficou um extrator de enrolamento universal. Aqui para enrolamento interno, né? Dá para sacar enrolamento da carcaça do motor. Esses dois que eu fiz aqui ó, dá para sacar enrolamento externo né? Eu só vou substituir esses dois aqui, por esses dois aqui ó, vou tirar um e colocar outro. Olha lá ó, conforme eu vou, conforme eu encaixar ali, com a própria mão mesmo eu vou segurar ele aqui ó, Eu vou conseguir sacar um enrolamento assim né? Desculpa, é assim ó, nessa posição aqui ó. É que eu estou com uma mão só aqui, não dá para segurar legal. Eu vou tirar esses dois aqui e colocar esse aqui ó. Olha lá, vou conseguir sacar uma polia, um enrolamento. Beleza? Ela vai ficar nessa posição aqui ó. Nessa posição. Vou conseguir sacar enrolamento externo. E aí eu estou bolando um outro sistema aqui, que é essa peça aqui ó. Eu vou fixar ela aqui, aqui tem um furo aqui no centro, furo central, para poder fixar uma... Aquelas buchas de aço, eu travando aquelas buchas de aço no enrolamento. Eu vou conseguir fixar o parafuso aqui, e conseguir sacar o enrolamento de uma roda, de qualquer outro... De qualquer outro componente que tenha um enrolamento interno. Então, eu vou conseguir prender aquela bucha de aço, e ela, conforme você aperta ela, ela trava, ela... Ela trava, né, o... Internamente, ela trava internamente. Daí eu vou conseguir travar aquela bucha interna, aquela bucha no enrolamento interno. E o parafuso, eu vou conseguir conectar ele aqui. Através de uma adaptação, ainda não sei ainda como é que eu vou fazer. Eu fiz uma rosca aqui de 6mm. É só que o enrolamento, existe vários diâmetros de enrolamento. Eu não sei quais existem, né. Não consigo ainda visualizar esses tipos de enrolamento. Aí eu vou ter uma aqui padrão, que é 6mm. E vou adaptando de acordo com a necessidade. Um fixo aqui de 6mm. Daí eu soldo um outro de 8mm, 10mm. Nesse de 6mm, eu vou adaptando de acordo com a necessidade. Daí eu tenho esse equipamento aqui, essa ferramenta universal. Eu vou com esse peso aqui, eu vou dando umas batidinhas de leve. Sem bater no rolamento, sem agredir o rolamento. Apesar de que o rolamento vai ser substituído, não tem necessidade de não agredir ele. Ele vai ser substituído. Mas o grande problema é agredir o cubo da roda, no caso. Se você bater forte, você vai tirar o material dele. Mas com essa ferramenta aqui, eu acredito que você não vai bater diretamente nele. Você vai conectar ele aqui no rolamento e vai bater aqui, batidinhas de leve. Primeiramente, você vai ter que aquecer o cubo da roda. Você vai ter que aquecer o cubo com aquecedor térmico. Não com maçarico, que o maçarico pode trincar o alumínio. Você vai aquecer aqui com maçarico com aquecedor térmico em volta da roda. do rolamento no cubo, né? Daí, com essa ferramenta aqui, você vai conseguir extrair o rolamento com muita facilidade. Acredito eu, ainda não fiz o teste. Eu vou testar, né? É tudo um experimento. Mas com um pouquinho de experiência que eu tenho, eu acredito que vai dar muito certo. Beleza? Valeu, galera!